Uma ferramenta que torna possível a convivência com a estiagem, levando água em terras do semiárido. As cisternas já são uma realidade para milhões de brasileiros. Uma tecnologia simples, mas que pode assegurar a sobrevivência em regiões do semiárido brasileiro, onde os períodos de estiagem são longos e há muitas dificuldades para acessar água em quantidade e qualidade suficiente. São as cisternas. A água da chuva é captada do telhado das casas, através de calhas, e armazenada em um reservatório. O mecanismo garante água para uma família de cinco pessoas por até oito meses de seca. É possível conviver com o semiárido. Sempre tinha aquela ideia de lutar contra a seca. Não se luta contra um fenômeno da natureza. A gente conseguiu encontrar um mecanismo, um método de convivência com o semiárido. Então, o ganho para essas famílias, porque a gente pensa em um milhão de cisternas, na verdade, um milhão de pessoas. Um milhão de famílias, quatro milhões de pessoas. São dois tipos de cisternas. Um para o consumo residencial e outro para a irrigação de produção agropecuária. A primeira é destinada a famílias da zona rural que não têm acesso à água potável e que têm um renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Já o segundo tipo de cisterna, para irrigação, é destinada a agricultores familiares. Para ter acesso, a família precisa ter sido beneficiada antes com a cisterna de água para consumo.